Bem, muito boa tarde aqui, Irani, Garopapo, SC Notícias, nesse finalzinho de domingo aí, hoje o dia segurou aí sem chuva, né? E a galera veio para a praia aproveitando a praia, vamos mostrar um pouquinho mais aqui do movimento nesse final de tarde. Bem, a galera agora aí no final de tarde, né? Dando aquela caminhadinha, tem um ventinho nordeste aqui em Garopapo, o vento está um pouquinho assim, um pouquinho frio, então afastou um pouquinho as pessoas aqui da praia, né? Afastou um pouquinho aí o pessoal, o pessoal prefere aí ficar andando de carro, né? Ir pela cidade aí, mas olha só, olha só que show que está aqui no finalzinho da tarde em Garopapo. A previsão para amanhã é de tempo bom, quer dizer, não é, a princípio não é para ser um dia de sol durante o dia todo, mas tem a possibilidade de sair sol amanhã, mas já não chovendo aí já vai ajudar, né? Porque afinal de contas a galera veio para passar o feriado em Garopapo e não poder vir para a praia, aí é chato mesmo, mas hoje até pelo fato de não ter chovido, pela manhã vocês viram aí, a gente fez um vídeo com uma grande movimentação na praia pela manhã, né? Afinal de contas também tinha aí o mountain bike, né? Que a gente mostrou imagens aí para vocês, né? Então aí claro que a praia encheu mais ainda, mas realmente hoje o dia a galera aproveitou bastante aí, mas como a gente fala aí, muita gente circulando aí pela praia, né? Circulando pela praia, pela avenida, na praia vocês já viram a imagem inicial, a galera aí aproveitando para dar uma caminhadinha ainda, algumas pessoas caminhando, correndo, é o que a gente sempre vê aqui na praia, né? Uma outra coisa que chama atenção aqui nesse final de tarde, é a faixa de areia aqui em Garopapo, uma faixa de areia bastante grande agora à tarde, hoje pela manhã tinha uma faixa de areia razoável, né? Mas agora à tarde realmente o mar recuou bastante e é quase que uma faixa de areia do verão, assim, né? Porque no verão nós temos sempre uma faixa de areia bastante grande aqui em Garopapo, né? Claro, com exceção de, eventualmente acontece aí a maré subir, mas no verão normalmente a maré está lá embaixo. Olha aí o visual aí galera, ô coisa boa! Bem galera, a gente vai ficando por aqui, é só para trazer realmente imagens deste final de tarde aqui em Garopapo, né? Final de tarde lindo aqui em Garopapo, com vento, sem sol, mas a galera aproveitando aí, tá certo? Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, siga a gente, clica em seguir, clica em se inscrever, ajuda a gente aí, tá certo? Aqui foi Irani, direto de Garopapo, com imagens da praia central, com uma faixa de areia bonita, mostrando também a movimentação aqui na praia agora nesse final de tarde, tá certo? Grande abraço a todos vocês, beijo no coração!